Olá, meu nome é Lucas Fernando, espero que você esteja bem. Hoje, 15 de outubro, nossa meditação tem como título Desomenagem Imposto. E o texto bíblico para reflexão se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, verso 24, que diz, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Durante a pandemia de covid-19, uma instituição adventista nos Estados Unidos enviou uma carta aos membros da igreja explicando-lhes como agir a fim de se proteger do vírus sem deixar de ajudar com o amor cristão à comunidade ao redor. No texto mencionaram os conselhos de Martinho Lutero aos fiéis na Europa durante a peste bubônica 500 anos atrás. Entretanto, não citaram Ellen White, que também deu dicas parecidas quando houve um surto de gripe russa no país em 1894. Por que Lutero, Europa e peste bubônica, e não Ellen White, Estados Unidos e gripe russa? Por ser Lutero um nome mais conhecido? Por que o exemplo dele soava mais abrangente? Para não parecerem bairristas? Ou por ser mais cômodo apegar-se a autores consagrados pela história que aqueles ainda não aprovados pelo implacável juízo do tempo? Às vezes, rejeitamos os profetas contemporâneos e homenageamos os antigos por pura inércia, covardia, comodidade e tradição. Preferimos o caminho pavimentado que deu crédito aos grandes medalhões da história, que é a trilha pedregosa e sinuosa feita muitas vezes por contemporâneos polêmicos, ainda que promissores e perspicazes. Pois assim, corremos menos riscos, sofremos menos crítica e parecemos mais inteligentes diante da opinião pública em geral. Semelhantemente, os fariseus da época de Jesus lamentavam a crueldade e indiferença de seus antepassados para com os profetas. No entanto, muitos ali rejeitaram João Batista como o segundo Elias, prometido e, além disso, perseguiram e mataram o maior de todos os profetas, Jesus. Isso ocorreu porque não importa quão espirituais ou bem intencionados sejamos, o fato é que também somos orgulhosos, contraditórios e miúpes, e deixar de reconhecer isso só torna as coisas piores. Os líderes judeus não entendiam que homenagear os que estão longe no tempo e no espaço e desfazer dos que estão perto torna nossos critérios tendenciosos e questionáveis, mostra que nos falta generosidade e sobram mecanismos de defesa. Com Jesus, no entanto, podemos aprender a valorizar aqueles que Deus pôs em nosso caminho para nos ensinar e, ao mesmo tempo, receber sabedoria e poder para ler, nas linhas e nas entrelinhas, as mensagens que Ele nos deixou. Essa é uma lição de interpretação de texto dada pelo melhor professor do universo, o Espírito Santo. O que acha da ideia? Você me autoriza a inscrevê-lo nesse curso? Não limite essa mensagem só a você, que você compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem também.